Olá, você que nos segue pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui acompanhando a Combras Fran 2024, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com o Rodrigo Gali, que é gerente de marketing da FS, indústria de biocombustíveis. Vamos falar um pouquinho sobre a relação da avicultura de corte e o consumo do DDG, que é um coproduto da produção do etanol de milho. Seja muito bem-vindo, Gali. Obrigado, obrigado pela oportunidade. A indústria do etanol de milho tem um crescimento muito acentuado desde 2016, 2017, com um início muito focado na pecuária de corte, principalmente. E, atualmente, ela tem expandido, nos últimos anos, para outros segmentos. E a avicultura de corte, a avicultura de postura, bem como outras espécies, outros segmentos, elas têm sido o alvo dessa indústria. Então, é uma indústria que produz vários tipos de DDG. Então, você tem o DDG-S, tem o DDG de alta proteína, você tem o DDG de alta fibra. E cada um destinado, exclusivamente, a um determinado segmento, a uma determinada categoria e a aplicações específicas. Então, a indústria, o segmento de avicultura de corte, ele tem um potencial enorme para o uso de DDG, de alta proteína, DDG-S. E, na minha opinião, ainda tem muito que ser explorado, por várias razões. E, só para contextualizar, vocês que estão nos acompanhando, eu estou falando disso com o Gali, que ele está numa indústria de biocombustíveis, mas ele tem um background muito importante na área de nutrição animal, de nutrição de aves, trabalhou já numa grande empresa. Ou seja, ele tem um conhecimento da avicultura 4.0, que é bastante importante e que passa isso adiante. E, agora, ele está unindo essas duas questões. E aí, Gali, eu te pergunto, como que entra, então, o DDG na alimentação das aves? Como que a gente começa a ver essa introdução desse coproduto? E qual é a questão chave, quando a gente olha para a lucratividade do produtor, quando a gente olha para a conversão alimentar? O DDG, ele vem para somar. Então, hoje é uma fonte, vou falar do DDG de alta proteína, que acaba sendo um produto que compete diretamente ali com os outros ingredientes convencionais proteicos, né? Ele acaba tendo uma proteína acima de 40% e associado a uma energia alta. Então, isso compete a ele uma característica muito interessante, que permite que você mantenha ali o resultado dos animais, enquanto você consegue reduzir o custo de produção e te dar maior flexibilidade na formulação de ração. Associado a isso, a gente tem informações também, estudos, que mostram uma alta digestibilidade de aminoácidos, e um perfil muito interessante de aminoácidos. E agora a gente tem estudado, a gente está avançando aí no estudo qual que é o papel, por exemplo, da parede de levedura que vem ali como... que vem do processo de fermentação para a produção de etanol. A gente sabe que existe uma presença dessa parede de levedura, e a gente quer entender um pouco melhor qual que é a contribuição que essa parede de levedura pode ter ali para a avicultura, mas também para outras espécies, e algumas delas a gente já conseguiu comprovar isso. Então, o DDG, ele vem para trazer uma opção a mais para o produtor, para reduzir custo, mantendo ali os resultados, e talvez até trazendo algum benefício a mais aí em outras características relacionadas até à saúde do animal. E é o mesmo DDG basicamente utilizado na bovinocultura de corte, por exemplo, que é o que a gente está mais habituado, e que é, vamos dizer assim, o histórico, o princípio ali do uso do DDG. Mais ou menos, na verdade, muitas vezes a gente pensa em DDG como sendo um único ingrediente, mas nós temos alguns tipos de DDG, inclusive a União Nacional dos Produtores de Etanol de Milho, a gente está em processo de registro, junto à aprovação, junto ao mapa, dessa classificação desses produtos. O DDG que é mais utilizado, ou o que a gente chama de fibra seca, ou fibra úmida, enriquecida com solúveis, ou WDG, ele tem um teor de fibra mais alto, e ele é destinado principalmente à bovinocultura. O DDG, ou fibra úmida, que tem um teor de umidade alto, ele vai 100% para a bovinocultura de corte, por causa dessa característica dele. O fibra seca, ele pode ir para a bovinocultura de corte, de leite, mas também ele, se você conseguir transportar ele para outras regiões que são mais produtoras de aves, de suínos, ele pode ser usado como uma fonte de fibra. E o DDGS convencional, o DDG de alta proteína, eles podem ser sim opções muito interessantes ali para a avicultura de corte, a avicultura de postura. Eu acho que o que define qual produto utilizar é principalmente essas características nutricionais e a formulação de ração. Eu acho que você tem que jogar na formulação de ração, considerar essa composição nutricional, essa recomendação que o produtor, ele traz, baseada ali em ciência, em pesquisas com as universidades, esse respaldo técnico e você avaliar que produto que é mais rentável para o seu objetivo, o objetivo que a sua empresa quer atingir. E como que a gente consegue traçar, Gali, um paralelo entre a produção do etanol de milho e a produção de aves de corte? A gente sabe que a concentração da produção de aves de corte, ela está na região sul do país e a produção de milho, ela está mais concentrada na região centro-oeste, logo, também as indústrias de etanol de milho também estão concentradas por ali. Existe também um crescimento, também na produção de aves de corte, ali na região centro-oeste, mas eu queria que você explicasse um pouquinho como que esses paralelos estão acontecendo, etanol de milho e produção de frango. Na verdade, assim, a produção de etanol de milho, ela teve, tem um crescimento considerável desde 2016, 2017, quando a primeira indústria de produção 100% à base de milho, ela iniciou e ela iniciou no Mato Grosso. Então, o Mato Grosso, ele é um estado que acaba sendo muito dependente desse ingrediente para o desenvolvimento da produção animal. Então, desde, iniciando ali com a pecuária, mas também a avicultura, a suinocultura, de maneira geral, esses segmentos todos, eles acabam utilizando esse ingrediente e eles têm se desenvolvido já há muitos anos trabalhando com essa matéria-prima como um impulsionador ali da nutrição animal. Para outras regiões, pensando em avicultura de maneira geral, o DDG, ele está caminhando, ele está abrindo mercado, ele está crescendo, tem muitos aspectos ainda que têm que ser superados. Eu vejo assim, o fato das empresas, elas terem iniciado ali com o bovinocultura de corte e agora a gente está ganhando mercado na parte de monogástricos, ainda existe uma falta de conhecimento muito grande por parte dos nutricionistas, das empresas, de como usar o produto, de recomendações, de composição. Muitas vezes até na análise do produto, no NIR, quando ela recebe o produto, a gente verifica que, em alguns casos, um DDG de alta proteína é analisado numa curva de um DDG de baixa proteína. Isso dá um resultado errado ali, que não reflete a realidade. Então, tem muitos aspectos aí que a gente precisa discutir, que precisa trabalhar junto ali dos nutricionistas, das associações de setor. Eu acho que estar participando desse evento aqui hoje e poder trazer um pouco desse conhecimento, teve várias perguntas interessantes ali, que refletiram um pouco dessa falta de conhecimento sobre como que é esse impacto, é fundamental. E eu acho que é, não somente a minha empresa, mas o setor, de maneira geral, levando esse conhecimento aos poucos e baseado sempre em pesquisa, em informação técnica, em fatos, é fundamental para que esse produto cresça cada vez mais e eu não tenho dúvida que ele só vai adicionar cada vez mais valor ao setor. Tá, então, estivemos com o Rodrigo Galli, que é gerente de marketing da FS Indústria de Biocombustíveis. Eu encerro por aqui, notícias agrícolas, informação agro-relevante, conectada.